Já estamos de volta com você direto do Ginásio Pânico Esportivo de Magé Para as emoções do segundo tempo, até agora um para o Panthers, gol da Belinha Zero para o Colégio Baltazar Uma belíssima atuação do nosso time no primeiro tempo, hein? Placar de 1x0 não traduz o que foi o domínio do Panthers durante todo o primeiro tempo Tivesse saído com 3 ou 4x0 não seria a favor nenhum Vamos lá para o jogo, Ellen no gol, Rafa número 12 Vamos tomando contato com as nossas jogadoras Roberta trabalha Sai jogando o time do Panthers de novo Rafa se apresentava, opção pela Roberta, Thaís passou para ela Aperta a marcação do Colégio Baltazar Sai jogando a Gabriela Roberta deu duro, tentou a marcação Boa jogada, olha lá, Roberta bateu, mergulha a Grazielli para defender Novamente uma boa defesa da representação do Colégio Baltazar Gabriela lançada, deu duro na marcação ali A Thaís, bola acabou se perdendo Domina novamente a representação Cabo Friense Tenta se defender Matou na coxa com categoria, a número 10 Gabriela Tomada de bola, projeção era feita Vai escapulindo a bola quando a Raiza tentava o domínio Já trabalhou, já recolheu Vai tentar a tabelinha, não alcançou Raiza, a bola saiu Lateral bola para a representação do Colégio Baltazar Com uma imagem sátia há 20 anos trazendo tranquilidade a seus clientes Corre Gêmeas, barra e restaurante o melhor da região TV Litoral News e programa Sidney Marinho O Panthers Projeto Social dando voz ao futsal feminino Aqui na telinha do canal 11, no nosso aplicativo No site da TV Litoral e também nos canais de vídeo Todo mundo vibrando com o futsal feminino Não é, nem sai jogando Thaís Roberta Thaís novamente Capricha no domínio com o pé direito Raiza abriu pedindo Thaís, vem na jogada individual Aparece bloqueando a Márcia Bom posicionamento defensivo aqui da Roberta Que passe Um pouquinho comprido, né? A Rafa ainda tentou chegar, não deu Esse lado da quadra, a luminosidade atrapalha um pouquinho, né? A nossa captação da imagem Vem trabalhando novamente aqui a Rafa Impôs chutou, bateu na marcação, sobrou Roberta Raiza vai pro chute, tenta a limpada, não dá Para, protege, caneta direita na bola, volta até a Thaís Nosso time extremamente maduro, né? Jogando com a vantagem do placar Já poderia estar vencendo por 3 ou 4 sem nenhum favor Mas vai tendo a tranquilidade pro domínio Roberta Comecinho do segundo tempo Trabalha, tenta o Gribble, consegue Raiza passa no meio Roberta trabalhou, projetou, foi travada Bola pra equipe do Colégio Baltazar Anne Carolina está jogando com a Gabriela Errou, Raiza ganhou Trabalha com calma a Thaís Projeção era da Roberta, já veio a trava, a Márcia vem ganhando Limpa na primeira, encarou na segunda Boa Thaís, boa Thaís Cortou bem, girou contra a golpe, é bom Bola pra Roberta, vai fazer mais um, preparou, bateu, foi prensada Na falta marcada em cima da Roberta Quando se preparava pro chute Momento é bom pro time do Panthers Bela tabelinha de novo, né? Invista na segurança do seu patrimônio A Imagem Sat tem as soluções que você precisa Câmeras, alarmes e monitoramento 24 horas Imagem Sat há 20 anos Trazendo tranquilidade a seus clientes 2-6-4-9-7-7-4-6 Vai bater na falta o time de Cabo Frio Olha a batida Bola biriscou na trave de novo Novamente inteligente a Roberta, né? Tirando da barreira Batendo com mais jeito do que força Bateu lá Bateu em alguém também Não foi só na trave não, biriscou na trave não Foi só na trave mesmo Dava a sensação de que tinha batido em mais alguém Sai jogando o time do Colégio Baltazar Thaís, boa proteção aqui atrás Belinha tá de volta pra quadra Autora do nosso gol único do jogo até agora Raíssa Sai pra fazer o corte A Anne Caroline Raíssa bate Roberta Belinha pediu no meio Roberta prendeu, protegeu Recebe o combate da Gabriela Escapola a bola Boa proteção, hein? Belinha sai jogando Não saiu a bola não Belinha numa boa saindo pro jogo Raíssa pede Recebe Vai tentar a tabela Acabou perdendo Raiane trabalhou pelo Colégio Baltazar Escapoliu a bola Saiu Lateral de Cabo Frio Raíssa encarregada da cobrança Torre Gêmeas Bar e Restaurante O melhor da região Torre Gêmeas também Apoiando o Panthers Futsal Você vai conferir também na TV O jogo dos meninos Do Sub-17 Já estão com a vaga Segurada aí Pra fase final Nossos meninos Lá é diferente um pouquinho São os dois melhores Que vão pra final, né? Tá quase assegurada a vaga Falta muito pouco Pra essa vaga ser assegurada Trabalha a bola novamente O time de Cabo Frio Belinha É rasgando pelo meio Talentosíssima Belinha Limpou Girou Raíssa A bola é comprida E a Raíssa não alcança Quase que deu pra Raíssa Ela insiste e ganha o lateral Não teve domínio a Anne Carolina E a bola pra equipe de Cabo Frio Raiane tá de volta pra quadra Já recuperada ali da contusão Sentiu a mão, né? Num lance do primeiro tempo Tá voltando já Raiane Bolorim Panthers Projeto Social Que dá voz ao futsal feminino Panthers Futsal Aqui na Litoral News Com a turma do Agito Tentava o trabalho O time de Cabo Frio Bola escapuliu Saiu Lateral bola pra representação Do Colégio Baltazar Essa A Anne Carolina Ganhou o lateral O time do Baltazar Mexe na bola Gabriela Lateral fica pra representação De Cabo Frio Raiane Com Raíza Limpa a Raiane Falta na Raiane Falta na Gabriela Tá ali por indo Arbitragem Segundo tempo No jogo Futsal feminino 1 pro Panthers Cabo Frio 0 pro Colégio Baltazar Com o apoio Da Litoral News E da turma do Agito Esportivo O melhor do esporte Pra você Tem futsal de base Com o ISR Vamos ver o lance Da Bolorim Bateu Boleira desviou Tem handball Com o Costa Azul Handball na liga De handball do Rio Vem aí o futebol De praia E em dezembro A Cabo Friense Na seletiva Pro campeonato Carioca de futebol Da primeira divisão Raiane Raiza pede Raiane trabalhou Protege Marcação encerrada Consegue cortar O time do Baltazar Boa antecipação Tava ligada A Thaís Cortando Botando pra linha lateral Ela pede o lateral Pra Cabo Frio A arbitragem Entende exatamente Dessa forma Raiane Gabriela atirou Com raiva Botou pra linha de lado Bellinga bate Com o Bolorim Tenta Raiane Trabalhou Foi travada Pela Gabriela Novamente Estamos chegando Aí aos Oito minutos Dos vinte Em disputa Vamos mantendo A vitória Por um a zero Vitória importantíssima É o nosso terceiro jogo São sete ao todo Estamos conquistando A primeira vitória Precisamos estar aí Entre os quatro melhores Pra seguir na competição Boa tomada Da Raiane Raiane se manda No contra-golpe Vai tentar o disparo Bola passa a direita Da Graziele Tiro de meta Pro time do Colégio Baltazar Combate Restaurante Torre Gêmeas Com imagem Sátia há vinte anos Trazendo tranquilidade A seus clientes Com a TV Litoral News E o programa Sidney Marinho Raiza ganhou Olimpo Quem sabe o gol Foi travada Pela Raiane Do Baltazar Toma Raiane Espirrou a bola Voltou pra Belinha Deu de lado Pra Molonini Vai disparar Desvia Na defesa Carimbora Rafaela Saiu É escanteio Pra Cabo Frio Raiane Agora elas estão ligadas Mas a Raiane Tentou igualzinho Ganhou o novo Escanteio Bateu na Carolina Dessa vez Raiane Bate lá no meio Pra ver o que é que dá Quase que deu Gol contra A goleira Graziele Defendeu Acerta a Raiane Tem que tentar Isso mesmo Gabriela Sai jogando Pelo Colégio Baltazar Projetando aqui Pela canhota Aperta Belinha Bate na bola Bota pra linha De lado Lateral É pro Colégio Baltazar Raiane Do Baltazar Pra Gabriela Belinha Apertou Botou pra linha De lado Lateral É pro time Do Colégio Baltazar Que perde Por 1 a 0 Imagens do ginásio Póli esportivo De Magé No Grande Rio Palco Do torneio Do campeonato Intermunicipal Da AFSERG Equivalente Ao campeonato Estadual Essa é a chave Do interior Rola ao mesmo Tempo Uma chave Da capital Aí os finalistas Se cruzam Trabalha a bola Cabo Frio Retomando Boa bola Boa bola Olha a Jéssica Soltou pra Bolorini Vai fazer Pega a goleira Pega a goleira Na sobra A bola é cortada Pra linha de fundo Partido foi pra Jéssica Passa na boca do gol Jogou a outro Jogou a outro Rayane Belinha tenta A bola é comprida Saiu né Saiu Foi comprida A bola da Bolorini Saiu a bola Saiu nada Tá valendo Tá valendo Me deu a nítida A sensação de ter saído Mas a Belinha Evitou Taís Agora sim Lateral pra equipe Do Colégio Baltazar Próximos confrontos Só no final do mês No dia 29 A tabela ainda A ser definida Existia a expectativa De que contra o Catacata Que é do Jacaré Em Cabo Frio E contra o Kissamã A gente pudesse jogar Em casa Isso pode ser confirmado Ainda E aí restariam dois jogos Pra fazerem Magé E esses dois jogos Provavelmente Em Cabo Frio O ginásio poliesportivo Tá interditado Mas aí teria o Edilson Duarte Como alternativa As meninas poderem jogar Em casa Inclusive Panthers e Catacata É um confronto Cabo Friense São as duas equipes Que representam Cabo Frio Nessa competição Da AFSERJ A Associação de Futsal Do Estado do Rio de Janeiro 1x0 Panthers Vai tentar o disparo Molonini ganha Avança Caminha Prende Pé direito na bola Vem na condução Vai Rayane Tentando Avançou com a Belinha Voltava pra Rayane Bola é comprida E apenas Reposição de bola Pro time do Colégio Baltazar Placar do jogo De 1x0 Pra Cabo Frio Já estamos avançando Aí pelos 11 minutos Do segundo tempo São 20 ao todo Jéssica Tramou jogada Tentou com o Bolorim Não alcançou a Rayane Bola pro Baltazar Que sai jogando Com a Rafaela Trabalha na primeira Tentava com a Rayane Acabou perdendo Thaís projeta Márcia dá o combate Thaís brigou pela bola Valeu a briga da Thaís Recolhendo Até a Ellen Domina com o pé direito Sai jogando Thaís perdeu pra Márcia Tentou o disparo Avaligada a Ellen Ela reclama A saída de bola Errada do nosso time Mas salvou a pátria De nossa goleira Placar do jogo De 1x0 Pra Cabo Frio Com a imagem Sati Bala e restaurante Torre Gêmeas TV Eleitoral News E programa Sidney Marinho Panthers Futsal Um projeto social Que visa dar voz Ao futsal feminino E também a garotada Do masculino de base Belinha Rasga pelo meio A Jéssica Márcia retoma Vira Gabriela Mateu Pra linha de fundo A direita No gol da Ellen Reposição Pra Cabo Frio Rayane Jéssica se apresenta Ao lado dela Pede Recebe Tá apertada Volta com a Thaís Jéssica Avança Trabalha Boa Tabela Jéssica Penetrou Tem a chance Mateu na linha de fundo A esquerda No gol da Graziele Tiro de meta Pro Colégio Baltazar São três pontos Importantes Mas um a zero É sempre um placar Perigoso Gabriela Tentou fazer Embaixada A bola Saiu Belinha No lateral Thaís Belinha Rayane Boa Tabela Com a Belinha Avança Projeta A Belinha Correu demais A defesa Vem apertando Graziele Já repõe Bola Bate Volta Novamente Posta de bola Pro Colégio Baltazar Sete jogos 21 pontos Em disputa Precisamos Estar aí Na faixa De 13 pontos Estamos fazendo Os três primeiros Restarão Quatro jogos A briga Pelo quarto lugar Dependendo Do equilíbrio Do campeonato Vai se dar Ali pelos 12 13 pontos Pra se classificar Talvez até Um pouco menos Então é importante Ganhar hoje Manter essa vitória E partir Para os Quatro últimos Confrontos Em busca Da pontuação Necessária Para avançar Roberto Divide Vem de trás A Rayane Tirando ali Pela equipe Do Baltazar 15 minutos Cinco minutos Finais do jogo Tirando um Ou outro lance Não fomos ameaçados Jéssica A Ellen Fez duas Defesas Uma bola Pra fora Nós já metemos Duas na trave Já tivemos Outras inúmeras Chances Até que o time Deu uma diminuída No ritmo O primeiro tempo Foi avassalador Alucinante Do time do Pantra Jéssica Grazielli Tava ligada Bom Cortes A Thaís Cumpre seu papel Com Extrema competência A Thaís Jéssica Thaís Avança Roberta tentou Vai pro disparo É prensada Evita sair do time Do Baltazar Rayane Tentava Roberta A bola escapuliu Último toque Foi de Cabo Frio Lateral É pro Colégio Baltazar Invista na segurança Do seu patrimônio A imagem Sat Tem as soluções Que você procura Câmeras Alarmes Monitoramento 24 horas Imagem Sat Há 20 anos Trazendo tranquilidade A seus clientes 26497746 Rayane Foi bloqueada A arbitragem parou Dando falta Num ataque Bola a favor Do time Do Colégio Baltazar Grazielli repõe Errado Rayane tomou Tabelinha legal Rayane Prefere prender Jéssica passou Tentou voltar na Rayane Bateu na marcação Jéssica insistiu Ganhou o escanteio Aqui pela direita O time do Panthers Futsal De Cabo Frio Gol da Belinha Aos 12 do primeiro tempo Dá essa vantagem Importante Para o time Cabo Friense Reta final do jogo Três minutos Para acabar E é uma vantagem Importante Porque vale Três pontos Rayane Tem que estar Totalmente ligado Nosso time no final Não foi muito ameaçado Tomara que continue assim Thaís Um paredão Aqui atrás A Thaís Tentava a abertura Para a Jéssica O passe foi errado Lateral é do Baltazar Rayane Márcia Tenta o gringo Perdeu para a Rayane Bolorim Bateu na bola Botou na linha de lado É do Panthers É do Baltazar Novamente essa bola Márcia Se demorou Para a batida Bola revertida Caberá ao Panthers A cobrança do lateral Aqui pela direita Dia 29 Os próximos confrontos Ainda sem adversários Definidos Provavelmente em Magé Novamente A programação completa Depois a expectativa Da confirmação Dos jogos Contra o Kisaman E contra O Catacata De Cabo Frio Para a nossa cidade Estamos todos Nessa expectativa Tabelinha Rayane recebeu Tem a chance De mais um Um penetrou Bateu Gol Do Panthers Rayane Bolorim Recebeu Bonito Bateu Sem defesa Para a goleira Correu para o abraço Segundo gol Do Panthers Rayane Valeu 2 a 0 Já no finalzinho Do jogo Cabo Frio Abre vantagem Quem sabe mais um Rayane de novo Opa Falta Né Falta Cartão amarelo Para Rayane Do Colégio Baltazar Pegou pesado Ali para cima Da bolorinha 2 a 0 Para Cabo Frio Uma grande vitória Uma importante vitória São nossos três primeiros pontos Para dar uma arrancada Nas quatro rodadas finais Para avançar Para a fase decisiva Do Campeonato Intermunicipal Do Rio de Janeiro Da AFSERG Olha a falta Quem sabe mais um Bola rolada Vai terminar Fim de jogo Fim de papo Grande vitória De Cabo Frio Parabéns para as meninas Do Panthers 2 a 0 Belinha e Rayane Bolorim Vitória Maiúscula Todo mundo comemora Se abraça Isso permite Que a gente avance Para os três primeiros pontos E entre definitivamente Na briga pela vaga Em nome do restaurante Torre Gêmeas Da Imagem Sat Um grande abraço Em nome da turma Da Vitoral News Até a próxima pessoal